Olá, um forte abraço a todos, hein? Chegando para mais uma participação, destacando o início do Brasileirão, que vai movimentar os gramados pelos quatro cantos do Brasil neste final de semana, e o noticiário dos times de Minas, que se preparam para a estreia na competição. Mas antes, as participações de Botafogo e São Paulo na Copa Sul-Americana. Na Argentina, o São Paulo apenas empatou com o Rosário Central em sua estreia na Sul-Americana. Confira. Com um jogador a menos, o Tricolor segurou a pressão do Rosário e até chegou a levar susto ao gol adversário. Após a expulsão de Rodrigo Caio, o Tricolor jogou com 10, dos 35 minutos do primeiro tempo até os 36 minutos do segundo, quando Carrizo também recebeu o cartão vermelho. Mas a partida ficou mesmo no 0x0. Já o Botafogo venceu o Aldax Italiano de virada e volta ao Brasil com vantagem. O brasileiro Sérgio Santos abriu o placar para o time chileno, mas o glorioso Combrenner e Pimpão, aos 45 minutos do segundo tempo, conseguiu a virada 2x1. Agora, o Fogão joga apenas por um empate no jogo de volta, marcado para 9 de maio, para avançar a próxima fase do torneio. Começa neste final de semana o Campeonato Brasileiro 2018. Saiba quem a sua equipe enfrenta na primeira rodada da competição. No sábado, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio às 4 da tarde no Mineirão, como vimos. Também no sábado, só que às 7 da noite, o Vitória recebe o Flamengo no Barradão. Ainda no sábado, às 9 da noite, o Santos recebe o Ceará no Pacaembu, em São Paulo. Já no domingo, às 11 da manhã, o América Mineiro enfrenta o esporte no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Também no domingo, às 4 da tarde, o Vasco recebe o Atlético em São Januário, no Rio. Também no domingo, também às 4, Corinthians e Fluminense, na Arena Corinthians, em São Paulo. Ainda no domingo, também no mesmo horário, Inter e Bahia, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense. Fechando a rodada, na segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio, Botafogo e Palmeiras, às 8 da noite. Também na segunda, última partida da primeira rodada do Brasileirão, São Paulo e Paraná, no Estádio do Morumbi, às 8 da noite. Bom, como vimos, o Cruzeiro fará sua estreia contra o Grêmio no sábado, no Mineirão, hein? O meio-campo Robinho lembrou sobre a necessidade de se manter uma boa regularidade na competição e destacou o confronto contra os gaúchos. É, regularidade, eu acho que é a palavra, todo mundo está preparado. Temos um elenco muito grande, eu acho que todo mundo vai ter oportunidade, né? No ano passado, tivemos muitas lesões que eu acho que nos atrapalhou bastante. Eu acho que se não acontecer isso aí, a gente tem chance de chegar lá na frente brigando. Fizemos um bom começo, sim, depois acabamos perdendo vários jogos ali, principalmente em casa. Esse ano tem que mudar um pouquinho, porque o Brasileiro também, eu acho que é um campeonato importante pra gente aí, a gente tem elenco pra vencer. Eu acho que um dos principais jogos do ano é nós e Grêmio. Eu acho que são dois times realmente que vão brigar pelos títulos aí esse ano. Então, você começar em casa vencendo já um concorrente direto é importante. A gente sabe da dificuldade, o Grêmio também foi campeão estadual, né? Eu tenho certeza que comemorou um pouco também. Então, eu acho que vai ser um grande jogo. Acho que a gente precisa vencer, porque você sair na frente de um concorrente direto é importante. Não tem como mais pensar em outro resultado, né? Vendo que a gente já empatou dois jogos. Então, esse jogo de sábado tem uma importância muito grande. No Atlético, formado nas categorias de base do clube, o meio atacante Bernard está fazendo tratamento na cidade do Galo. Vamos ver? Amigos da TV Galo, o torcedor Ovi Negro, olha aqui, recebendo uma visita especial aqui no CT. E aí, Bernard, quanto tempo, rapaz? Faz quatro, exatamente quatro anos. A última vez que eu vim aqui foi na preparação pra Copa do Mundo, né? Em que eu fiz uns treinos aqui. Então, tô bastante feliz. Cheguei a comentar com os amigos logo como eu tava chegando, que o coração já acelera, né? Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei aqui. Então, tô bastante feliz de estar aqui, podendo reviver isso aqui tudo de volta. E agora, o que aconteceu? Você fez uma cirurgia, vai fazer a recuperação aqui no CT, é isso? Isso, eu tive uma luxação em 2013 aqui, né? E a partir desse momento foi acontecendo outras. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia de ombro. E aí, eu vou fazer essa reabilitação aqui agora no Atlético. Todos abriram as portas aqui, os sete câmeras. Então, sempre fui muito bem recebido. Então, eu vou estar muito feliz aqui. Eu tenho certeza que a recuperação vai ser muito melhor também com esse clima aqui. E com todas as pessoas aqui também que estão aqui desde muito tempo, desde a minha época. Agora, como é que foi rever os companheiros aí, os funcionários? O CT tá maior, tem até três novos campos lá em cima. Não, eu fiquei feliz lá quando eu cheguei, que eu vi o escudo grande lá de fora. Então, fiquei feliz que aumentou um pouquinho o CT e já era muito bom, né? E agora, com certeza, tenho certeza absoluta que tá excelente e tá dando pra ver isso. Então, tô bastante feliz aqui de ter encontrado os jogadores em que eu atuei aqui na época que eu estive. Então, tô torcendo, continuei torcendo desde o momento que eu saí. Então, aqui vou poder transmitir minhas energias positivas mais perto. Pois é, o que não tem lá na Ucrânia que te deixou com saudade aqui? É o arroz com feijão? É o calor do torcedor lá na Independência, o Mineirão fazendo aquele barulho? Eu acho que é tudo, né? Acho que não só é o arroz com feijão. Acho que eu senti mais falta foi da torcida, daquele clima na Independência. Aquele clima que eu vivi em 2013, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito difícil viver em outro lugar. Então, acho que essa é uma das coisas que eu sinto bastante falta. Então, mas é uma escolha que eu tive pra poder também... Eu tinha esse sonho de jogar na Europa, eu tive vários problemas também no início lá, mas graças a Deus as coisas se acertaram, as coisas andaram. Então, com essa falta, eu tive que matá-la durante a televisão vendo os Jogos Atlético. Ainda sobre o Galo, a equipe fará sua estreia no Brasileirão, no domingo, às 4 da tarde, contra o Vasco, em São Januário. E na segunda-feira, é claro, a gente traz tudo pra você. Bom, são esses então os destaques do esporte de hoje. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus e até segunda, se ele quiser. Tchau!